Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Corinthians nesse momento com o pior meio campo da história do futebol. Alteração no Corinthians. Fausto Vera sai machucado e Rony entra em seu lugar. Clima de velório entre os torcedores do Corinthians ao entrada de Rony. O banco do Corinthians é incrível, só jogador monstro. Corinthians acertou em cheio na contratação do Fausto Vera. É impressionante como joga bola o argentino. Mesmo com um a mais, o Coritiba não consegue ser superior ao Corinthians neste segundo tempo. Alvi Verde tem problemas na busca por espaços. Corinthians vai conseguindo contornar a expulsão com uma linha mais consistente de defesa. Ficou uma lacuna na criação, mas Vital, Yuri e Guedes estão dando conta do recado. Ritmo caiu nos últimos minutos. Corinthians começa a ter um pouco mais a bola e vai desafogando a pressão do coxa com um homem a mais. Desafio o atleta Rony a fazer um gol, pro Corinthians. Muito mal o Corinthians defendendo a área hoje. Felipe Almeida opta por reforçar a defesa e preencher o meio campo. Corinthians neste momento apenas com Yuri Alberto de atacante de ofício. O que o árbitro fez no jogo entre Coritiba e Corinthians, é o preço que se paga quando a CBF coloca um aposentado pra apitar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Não se pode esperar nada de diferente. Uai, Coritiba e Corinthians parece que tá valendo a taça. Corinthians precisa ter cuidado na tomada de decisão quando está no ataque. Erros bobos podem gerar alguns contra-golpes com espaço para o coxa. E você torcedor alvinegro, o que acha da partida de hoje do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.